Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de look, como vocês podem perceber, estou com essa toquinha de Mr. Cuca Barbie, estou de blusa pink, mas nem vai aparecer. Pode descer, gente, pode descer, estou de avental, pode descer mais, 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 aí tá bom, estou de avental de coruja, de cupcake, de coração, florzinha, esse aqui eu lembro muito apê, muito fofo, muito lindo, e vocês já podem imaginar que vídeo que vai ser hoje, né, queridas, por favor. Se eu estou de roupa de culinária, o título é de culinária, então, por favor, vamos acompanhar comigo a receitinha de cupcake Barbie, sabe por quê? Eu decidi fazer Barbie porque eu sou uma Barbie e também, gente, a Barbie comemorou 56 anos, eu não ia deixar pra ser em branco, obviamente, eu só não pude fazer no começo do mês, porque eu tive alguns problemas aí que... Sabe contar, né? Ah, deixa pra lá. Fazer o quê? O que importa é que estou aqui presente pra comemorar e deixar o cupcake de vocês bem cor de rosa, tá bom? É isso aí, e vem comigo! Vamos para os ingredientes. Meninas, eu poderia passar o ingrediente de uma receita normal, só que a Mami ganhou de presente esse... essa máquina de cupcake da Britânia, tá? Ela é assim, super boa, olha só, tipo, super prática, você não vai precisar fazer no forno e já vem receita, já vem aqueles negocinhos de enfeitar. Enfim, ele é bem prático mesmo, tá? Então, assim, eu comprei essa farinha aqui de cupcake, é própria de cupcake, tem várias marcas, tá? E também já vem a receita aqui atrás, então é muito simples, tá? Vocês vão precisar basicamente desse cupcake aqui, que é a farinha, que eu acho que deve ter, sei lá, a farinha, deve ter... Enfim, vocês entenderam, né? Por favor. O óleo, água e ovos, tá? A farinha eu já coloquei, como eu estou fazendo a óleo, porque eu não vou fazer muito, mas é só pra comer a óleo da mãe e a avó, então eu fiz mesmo. Então eu já coloquei a farinha no liquidificador, tá? E daí, já coloquei a farinha na batedeira, tá? E aqui diz, é, colocar na batedeira em velocidade baixa, é... Misturar o cupcake, que é esse daqui, aos poucos acrescentar os ovos e em seguida o óleo por última água. Eu conheço a mulher em relação ao óleo, mas eu não me engano. Mas eu não me engano, não me engano. Eu conheço a mulher em relação ao óleo, mas eu não me engano. Acabou! Agora eu vou acrescentar a água Vou pegar mesmo nesse copo aqui Nesse copo não, na xícara, né? Bom, depois de bater a massa Vamos pegar as forminhas Eu comprei forminhas da Barbie Só que elas são bem grandonas E não cabem aqui, tá, gente? Então, daí depois eu coloco Pra enfeitar Vocês vão começar colocando as forminhas Pegando a massa Tá? Eu acho uma meleca Eu vou começar a meleca Bom, meninas, terminei. Agora eu vou fechar o aparelho aqui, tá? E ele tem duas luzinhas aqui, então ele vai mostrar quanto tempo tá pronto. Eu acredito... Ih, vai ter que pegar um tema. Eu acredito que em 15 minutos fica bom, tá? Eu vou mostrar como que ficou. Ele já tá pronto. Eu vou mostrar como que ficou. Ele já tá pronto. Puxar pra cá. Puxar pra cá. Puxar pra cá. Meninas, já está pronto o glacê. Como eu já tinha mostrado, agora eu estou aqui com esse negócio aqui que eu esqueci o nome, mas é de, sei lá, o nome, a mãe também não sabe o nome, então, enfim, é pra enfeitar as forminhas da Barbie, super fashion de arrasar. E ainda esse negocinho de pôr em cima de coração que é pra enfeitar, ok? Então vamos lá. Eu virei do lado contrário pra ele... É isso aí, meninas! Espero que eu tenha gostado da receitinha, é bem prática isso, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês também arrasem e que vocês também comemoram 56 anos junto com a Barbie, que é a nossa boné respiradora pra nossa vida real, não é mesmo? Então é isso aí, muito tchau e... Música 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 Música